o salve salve galerinha do youtube eric aqui salve salve galerinha do youtube nunca inicia um vídeo assim foi o primeiro mas só bora né vamos assistir aqui reckless vamos assistir reckless e nem meses jogando juntos ali do josé de ouro na irmã josé de ouro é o de anglo da rainbow seven beleza deixei os links ali da galera eita pera que eu fiz besteira aqui ó tirei josé de ouro r7 josé de ouro lissin agora sim agora tá ali também então temos alguns pro players aqui cara e aço e aço sanchoves eu não consegui saber quem que é não eu procurei ali na data base ali que eu tenho de nix etc não consegui achar ninguém talvez seja algum profissional também o pessoal perguntou da catarina porque porque tem algo escrito aqui doio é uma plataforma de live na china né então é normal e reclis spamando se vir galera reclis só joga de se vir a gente só acha jogo dele se vir falar que a camila broken blade god a gente aciona aqui agora tinha sempre broken blade você que tá me vendo aí no youtube a gente tá fazendo aqui a live assistindo esse jogo né então tô vendo o jogo em live é tô fazendo várias lives assim é só você colar na minha live no meu tweet já deixar o follow lá também pra você ficar sabendo quando eu tô um né eu sempre aviso no meu twitter também então é só ficar esperto aí geralmente tô fazendo essas lives de manhã hoje sábado que eu tô testando essa live aí mais de tarde testando um pouquinho horário aqui mas geralmente eu faço de manhã mesmo rolou já play lá em cima em lá em cima na top lane vamos dar uma olhada aqui o fresh blood eu tava acompanhando aqui ó essa riven acabou tomando o gang do olaf na riven aí não tem como tomou slow da machadada nossa calma aí que o broken blade o broken blade acompanhou o flash da camille em cena camille mechanics ó ó ó ó ó ó nosso deus do céu isso foi bonito moçada isso foi bonito tá isso foi tempo de reação purinho rapaz mas broken blade nossa tirou onda ele agora olha eu vou voltar eu vou voltar para a galera para galera mais devagar entender que que o cara fez o pessoal mais devagar entender foi predict porque tipo assim ele deu flash meio que antes ó vamos botar bem devagarzinho agora ó ó ó ó ó ó ó nesse o velho olha isso aqui ele já tá chegando velho a riven já tá quase estonada nesse momento os dois flasham juntos tipo assim no mesmo segundo e ele consegue se a riven tivesse flechado aqui para baixo cara para lá aí o rolof matava então foi boa jogada do broken blade opa é reclis solta um olho agora né a lux dele não aguenta trocar também não licita chegando reclis tá beitando policia mas o olaf também tá chegando ah o nemiz conseguiu puxar galera jogou bem demais só pressionar o atleta o nemiziz que tá tipo assim jogou gostando muito de jogar de tf né o pessoal fala que ele opa Eu vi alguém falando, né Mas eu não cheguei a ver o Nemesis falando, né Que ele acha que ele é o melhor TF do mundo, alguma coisa assim Eu não vi se o Nemesis falou alguma coisa assim Cara, esse José de Oda é muito bom também, tá Que é o cara da Rainbow Seven, o de Angler Nossa, o Nemesis, poucas ideias ali Eles vão matar essa Catarina também, tá de boa Tá muito fácil matar esse cara Pô O José de Oda Jogou demais, jogou leve ali, né Mas fez o básico Tava easy pra ele fazer essa play aí O Nautilus Difícil matar ele, meu Deus do céu, gente O que é essa filhinha aí, gente O que os caras tão fazendo O Nemesis saiu com 2.800 de gold, o cara tá com mais que o dobro De gold da Catarina Acabou o jogo, né, galera TF com pressão Nemesis comprou Mejais Justíssima essa Mejais aí Já tá com o cronômetro ali também Olha, o Nemesis pegou 6 agora Catarina pegou 6 também Mas ele tá com pressão, né Então ele vai só divar essa bot lane, cara Ele só entra ali, diva essa bot lane Aí, o Nautilus já deu Beleza Eles vão na Cassiopeia primeiro O Reckless jogou muito bem, né Porque o Reckless jogou o Q dele pra ir na Cassiopeia também O Nautilus tá sem o pós-choque dele já José de Odo acertou um belíssimo Q Foram de base ali Então, tipo assim O mais absurdo do TF é isso, né O TF é um campeão que Se ele pega vantagem antes do nível 6 Cara, ele bota muita pressão no mapa, né Ele já bota muita pressão no mapa Meu Deus, Broken Blade Broken Blade foi solado lá Ai, quase que esse Qzinho do Lee Sin pega, velho Eu acho que ele ia, tá Mano, José de Odo e o Nemez estão acabando com o game, né A parada é essa Meu Deus do céu Não, agora o José de Odo também fez uma play muito, muito insana Eu dei pausa em vez de voltar Olha isso aqui, olha isso aqui Isso aqui, ó Eu que gosto muito de um Lee Sin bem jogado Eu sempre vou Eu sempre vou dar os méritos Para o cara que manda umas play dessas Mano Deixa eu ver assim Ele deu o Q e depois ele dá o flash Aí ele deu um Mano, ele conseguiu só flechar aqui Essa ward dele está errada, tá Essa ward dele aqui Ele bugou mesmo Então não foi tão bonita a play, não A play só Aliás A play só deu Tipo assim Só para explicar para vocês Era para ele ter feito Flash para cá e botar essa ward tipo aqui Que ele ia chutar o cara Que ele ia chutar o cara da R E o segundo Q, sacou? Isso muda o Q, você tira o tempo de reação Cara, eu queria abrir o LOL aqui Eu não vou conseguir abrir o meu LOL Para poder mostrar para vocês Senão eu podia mostrar o que eu tenho certeza que ele queria fazer Quer ver? Eu vou mostrar o que ele queria fazer, velho Seria esse daqui Vai lá Agora vai Foi um pouquinho devagar Mas saiu Entenderam mais ou menos? Vocês viram? Agora ficou Foi, foi bonitinho Ainda foi devagar, beleza? Ainda foi devagar Mas saiu bonitinho ali Vocês entenderam mais ou menos o que que era? Vou tentar de novo aqui Então Ele tentou fazer essa play Agora já estou aquecido, meu amigo Ninguém me para não Nossa, agora foi hype Aula de Chinese Ele se incombo aqui Moçado Então é meio que isso aí Curtiram? Eu acho que ele tentou fazer isso Por isso que na hora que eu vi a parada Eu fiquei animadaço por causa disso Tá ligado? Porque tipo assim Mano, o cara tentou meter O cara tentou meter um combozão mó difícil Sabe? A play foi horrível Mas ele tentou uma play muito difícil Deu certo Mas assim Ele não precisava de flechar também ali Ele podia ter ido só jump wide e errem Ele quis fazer uma jogada bonita ali Eu pelo menos Reconheço O cara tentou fazer uma play Ele tentou fazer o Chinese Lee sim ali Enquanto isso Nemez mata mais alguém no mapa Não Samira não vai estar no mundial não Nem Ione Já chegou a Samira no client? Nossa Ah bom Que susto, gente O Ione Nem o Ione vai estar habilitado O Samira então Com certeza não E o José de Ouro tomou tudo Que ele podia tomar Nossa Será que o Nemez Consegue cleanar isso daí? Rapaz Só no DOT ali Nemez estava chegando também É engraçado né Se assim Tá com o Drake vivo ali Vamos ver se a galera vai fazer o Drake Esse Lee sim Tá tipo Já tá no Grão Mestre Eu acho também Ele tá com muito ponto Um dos caras que mais tem ponto Dos jogadores estrangeiros Que tão lá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ele vai clicar agora Olha que massa Mano Ele soltou um pouquinho Antes Um pouquinho Antes Um pouquinho Antes Eu acho muito mais ver uns detalhezinhos Assim Tá ligado? Tipo assim Não é cagada né gente Esses times assim Velho Tipo assim Não é nada complicado também Mas eu acho da hora Mostrar essas coisinhas Mostrar que tipo assim Velho Tem Mínimos detalhes Assim Que querendo ou não Pode fazer diferença Ele poderia esperar Mais um pouquinho Mas é bom o cara Treinar É bom o cara Treinar Nesse limite Tá ligado? O cara tem que treinar Jogar nesse limite Porque vai ter uma jogada Que se ele jogar No limite É só clicar no boneco Sim Mas a parada é Ele sabe que Ele clica antes Ele sabe que A duração do auto ataque De ele até chegar lá Vai ser bonitinho Tá ligado? Essa é a parada mesmo E vamos lá Broken Blade Contra a Riven Servidor chinês Ah A Catarina Matou o cara É Existe um mundo É gente Nemes vai de base Também Nemes perdeu Stack pra caramba Da Mejai Enquanto isso O Rack Ele está tentando Ganhar o jogo Ali Nossa 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 Deu poucas ideias O Rackless Foi lá Só meteu Passou Nos caras Também A Civil Quando chega Nesse ponto E fica Batendo frio Assim Já era Beleza Beleza Catarina É isso Daí Velho Quem você acha Que foi O MVP Dessa partida Comenta Beleza 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 Tchau Tchau